Olá pessoal, olá meus amores, eu quero agradecer a Deus por mais um vídeo, eu estou aqui debruçada na mesa porque eu já coloquei a câmera no ponto certo para gravar, mas antes de gravar o vídeo eu quero agradecer ao meu bom Deus, o meu Deus do Universo, o meu Criador, por eu estar sempre com vocês aqui, compartilhando os meus vídeos, porque eu sempre falo com Deus que eu recebi de graça e de graça eu dou e é com o maior prazer, com o maior carinho que eu estou no canal para ensinar muitas pessoas, para ajudar muitas pessoas também, porque tem muita gente precisando de trabalho e uma coisa assim, uma arte que entra às vezes já ajuda na vida financeira e eu quero dizer para todos os meus inscritos, para Deus em primeiro lugar, eu sou muito grata a vocês por estar comigo no canal e o que eu posso fazer, estar passando as artes, o meu conteúdo, eu tenho bastante, mas tem que ir devagar, porque senão vai encher muito de vídeo e agradecida a Deus por tudo e eu tenho falado com Deus que as pessoas que curtem, que compartilham, que dão like assim ó pra cima, pra cima, essas pessoas, Deus abençoe bastante, muito, mas já são pessoas abençoadas por Deus e eu acredito que Deus está sempre abençoando elas e as que dá assim pra baixo, né, o like, o dislike, né, como disse o meu inscrito, meu amigo José Carlos, né, eu vou pedir mais ainda a Deus pra abençoar muito mais dos que os que dão assim sabe por quê, pessoal? Vocês que dão assim tem muita luz sabe? Vocês transmitem luz, vocês estão aí porque vocês têm luz e as pessoas que dão ao contrário, eles precisam de luz e nós temos que pedir a Deus por essas pessoas sabe? Essas pessoas leigas pra Deus abençoar muito, muito eles, sabe? Pra tirar eles da ignorância, porque isso aí pra mim é uma ignorância tá bom, meus amigos? Então vamos lá ao que nos interessa, né, e Deus vai abençoar mesmo todo mundo, tanto uns como os outros porque eu sou uma mulher de muita fé sabe? Eu tenho um amigo muito forte que é Deus esse aí ninguém pode com ele porque o meu Deus, ele é soberano sabe? Então vamos lá ao que interessa na nossa arte hoje eu vou levantar aqui, tá, pessoal? pra me mostrar a minha cestinha que uma escrita minha pediu, né, pra fazer que ela queria aprender a fazer uma cestinha então, querida, tem vários modelos de cestas, tá? então eu peguei uma pequenininha pra nós reciclar o papelão, tá? e ficar mais barato pra gente então a gente vai precisar de palitos de churrasco ó, esse é, o palito inteiro dá pra fazer duas cestas e ainda sobra pra uma menor essa aqui ainda vai ficar grande se brincar, isso aqui dá pra mais duas uma cesta de preferência, quando vocês compram o palito vocês compram o palito de churrasco de bambu ele é mais forte, não quebra fácil olha lá que tá escrito lá palito de bambu e a cestinha que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje é uma cesta reciclada isso aqui é papelão, ó aqui eu coloquei tecido tá? pra ficar bonitinha porque é uma cesta que você pode tá usando pão você vai tomar um cafezinho, né? duas, três pessoas você coloca três pãezinhos primeiro coloca um guardanapinho bem bonitinho, né? assim, bem sofisticadozinho com bico, né? e coloca pra ficar bem charmoso aí tu coloca três pãezinhos aqui usa aquelas bandejinhas na caixa de chicrinha bonitinho, sabe? muito bonitinho porque nós temos artes pra isso pra apresentar nosso café bem luxuoso muito bem então aqui, ó essa eu fiz de taboa por quê? pra dar duas opções pra vocês aqui é fibra de bananeira aqui papelão forrado com pano estampado dentro eu forrei também com pano estampado e o restante é só palito de churrasco e tranças, ok? então vamos lá que eu quero terminar esse vídeo aqui nesse período pra não repetir segunda parte aqui eu já deixei prontinho aqui já bem adiantado pra vocês então eu vou dar medida pra vocês aqui essa rodinha aqui pra esse tamanho de cesta eu coloquei 16 já assim, 16 aí você faz o círculo, tá? a tira que vai aqui que é essa aqui, ó a fibra de bananeira por quê? aqui é aquela que vai no cilindro então você pega uma larga e dá a medida que é uma medidinha assim não precisa mais que isso creio eu que isso aqui deixa eu ver quanto tem aqui aí vai depender de vocês deixa eu medir aqui pra me ver pra mim não passar errado então aqui tem 3,5, ó 3,5 vocês podem colocar 4, tá? 4 de altura e 25 de comprimento que é isso aqui dá certinho aqui nessa medida que eu já fiz ok? então a fibra de bananeira vocês pegam ela dupla dobra, ó tá vendo? tá dobrado aqui porque você não vai ter aquele trabalho de colocar pedacinho de fibra de bananeira lá, 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 né? então aqui depois já dá certinho e já tá ali como a fibra de bananeira tá aqui, ó então essa daqui já vai fazer parte, ó da nossa cestinha tá vendo? se vocês não quiserem e quiser colocar, ó um papelão aí vocês fazem essa medida no papelão forram um tecido pra aparecer aqui um tecidinho aí vai depender de vocês muito bem a parte do fundo eu forrei a parte de dentro com camurcinha só forrei a parte de dentro virei pra baixo por quê? quando nós terminar de colar essa essa fibra aqui aí a gente vem com isso aqui, ó tá, pessoal? ó, ao contrário aqui, gente, ó vai ficar pra dentro essa daqui e essa daqui vai ficar assim e nós entramos aqui com o outro tecido um pouquinho maior ó, pra forrar bonitinho e aí a gente dá aquela dobradinha aqui é onde vai entrar eu mostro pra vocês já já então vamos começar a nossa cestinha a ai minha bolinha peraí um pouquinho aqui, ó a trança a alça dela vocês vão medir o tamanho que vocês querem essa daqui eu coloquei tá boa e fibra de bananeira essa daqui eu coloquei toda na fibra de bananeira porque ela vai ser toda em fibra então aqui, ó eu coloquei uma trança de cinco por baixo ó coloquei outra trança de cinco por cima pra ficar bem durinha e bonita e em cima da outra trança eu coloquei uma cordinha de fibra de bananeira pra ficar aquela alça bem bonita essa cesta como eu disse pode ser usada pra pães como pode ser usada pra flores pra bombons tá vocês que vão ver na hora de decorar na hora de dar presente pra mamãe ou pra amiga né que a gente tem amigos bons então a gente pode tá dando um presente né e então vamos começar ok então aqui, ó o fundo dela já tá pronto então nós vamos começar assim, ó você vai pegar a tua medida lá da fibra da bananeira e vai começar a colar vou passar um pouquinho mais pra cá pra vocês verem como é que é é a mesma coisa de fazer uma colagem igual as caixas de papelão então vamos colar aqui, ó eu sempre passo cola aqui, ó tá, pessoal? porque aqui a gente tá vendo e não vai passar muito cola e ela vai colar do mesmo jeito essa partezinha aberta aqui é pra cima porque nós vamos colocar os palitos tá que é o encaixe dos nossos palitos coloquei errado sempre sempre eu coloco errado peraí deixa eu botar mais cola é a idade sabe, gente? a idade quando vai pegando não é hoje eu tava limpando minha chácara limpando minhas flores então hoje eu trabalhei de manhã até de tarde porque eu tava sem energia elétrica então eu falei quer ver? agora eu vou aproveitar sair um pouco da rotina e eu vou limpar minhas flores né, e sujeito de minhas mãos e é assim mesmo mas eu tô feliz porque elas também estão felizes aqui você sempre apoia na mesa tá pra ficar um trabalho bem colado ó na hora de colocar cola você pode tá trazendo até você pra poder você enxergar melhor e aqui nós vamos trabalhando ela eu não eu não decorei essa cestinha porque eu deixei a critério de vocês na hora que vocês fizerem as suas tá a minha aqui depois eu vou botar uma florzinha na frente tá pessoal e é isso e aqui tá aqui ó chegou aqui no final aí nós colocamos cola pra fechar ela ficou meio assim não ela vai ficar certinha ó colei embaixo tá vendo como eu disse aqui nós vamos trazer tá daqui a pouco o outro tecidinho que vai aqui ele vai ficar com acabamento mais bonito então vamos dar uma acelerada mais trabalhando pra poder dar tempo porque como é passada uma por dentro da outra então demora um pouco eu vou deixar o fundo pra depois as tiras eu vou colocar dessa aqui toda tira de fibra de bananeiro ó então eu cortei elas assim todas iguais tá vendo ó pra nós passar na fibra de bananeiro porque vocês vão ter duas opções de como trabalhar a sua cestinha tá muito bem então vamos lá agora aqui ó a gente vai colocar os palitos tá os palitos pode ser perto tá um do outro ou mais longe o meu tá mais longe então vocês vão ver a distância aqui ó eu coloquei os meus então você põe cola aqui dentro ó coloca cola aqui ó e vai colocando os seus palitos ó eu coloquei mais ou menos o que? uns três centímetros essa é pra andar logo se você quiser um negócio mais bonito assim mais trabalhadinha coloca mais junto é que eu tô fazendo rápido por causa do vídeo eu tô colocando mais longe que pra gente terminar ela logo mas vocês podem tá colocando ela mais juntinha vai ficar mais bonito você vai colando aqui e apertando ó mais ou menos ó essa largura aqui tá vendo? você coloca num vãozinho aqui da fibra da bananeira ó essa largura aqui fica boa e vamos lá ver se dá tempo pra gente terminar ela agora nesses minutos que eu coloco aí depois a gente vem colando no tempo frio no tempo frio a cola a cola fica parece que fica ruim de colar cola quente e olha que a mina é quente hein eu peço pra vocês compartilhar né quem quem não é inscrito ainda e gostar do meu canal se inscrevam tá gente vai me ajudar bastante assiste os vídeos tá qualquer dúvida vai nos outros vídeos né lá atrás que vocês vão encontrar às vezes as dúvidas né uma escrita minha falou do alho eu falei lá no canal tem alho a dica do alho né então ela foi lá e falou achei então é só procurar alguma coisa que às vezes não tá no canal aí é só procurar que vocês encontram vou mudar de posição aqui eu tô empurrando o palito ao mesmo tempo é que eu tolei até em cima tem que deixar uma abertura pra poder você fixar o palito dentro o papelão se você quiser fazer isso com o papelão e forrar o tecido sim é bom porque o papelão já tem aquele encaixe né dele certo aí já fica mais prático pra você colocar cola e ficar bonitinho mas a fibra de bananeira é pra diminuir o teu trabalho de tá forrando e se você vai trabalhar a fibra de bananeira então vai ficar melhor você fazer assim é que eu colei demais aqui não dá pra ter colado tanto daqui a pouco não chega lá o mais trabalhoso aqui é só passar as fibras quando você entrar com as fibras ela já fica firme aquela dali que eu mostrei eu coloquei papelão mas como eu tô dando a dica assim pra vocês têm duas dicas ao mesmo tempo né então eu preferi fazer essa aqui assim pra mostrar pra vocês aqui foi porque eu colei demais era pra ter deixado mais aberto e eu não deixei não cola até em cima deixa assim um vão que entra uns três centímetros do palito pra dentro pra ficar firme nós acertamos todos eles vou voltar colando o palito dá pra fazer muita coisa bonita também tá eu vou entrar aí com umas peças bonitas também com palito de churrasco sabe uns vasos compridos ah tá deixa eu dar outra dica aqui se vocês tipo assim ah eu não quero a cesta só com a com a a palha eu quero tipo um balde dentro então tá você vai cortar o balde no tamanho que você quer tá e vai colar os palitos em volta do balde tá e vai passando a fibra de bananeira do mesmo jeito que eu vou usar aqui ok olha o silêncio que eu fiz agora nossa eu que falo tanto deu uma paradinha até eu me assustei até eu me assustei com a minha com o meu silêncio mas é assim mesmo eu tô prestando atenção aqui porque eu tô brigando comigo mesmo porque eu colhei até em cima e não era pra fazer isso eu mesmo me encorri né não pode fazer esse negócio dá mais trabalho enquanto isso a hora vai passando 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 e vai passando né e a gente vai ficando aqui com bom agora vamos armar os palitos colar direitinho depois a gente entra colando direito tá pessoal vamos arrumar aqui ó ela tem que ficar bem redondinha se por um acaso você notar que a sua fibra tá caindo pra dentro você pega um uma vasilha que tem a mesma espessura aqui e põe aqui dentro ó só pra abrir os palitos ok mas aqui você vai arrumando então vamos começar aqui ó com uma fibra você começa com uma fibra ó aqui ó você vai passar aqui ó tá dando pra ver peraí que eu vou mostrar mais deixa eu colar ela aqui primeiro pra ela não se soltar começo é meio complicadinho é isso que eu falo quando ela entrar você vai arrumando na hora de colocar a tua fibra aqui dentro vai dar certinho aqui nós cola pra a fibra não é não escapar e aqui nós vamos levando um em um ó um em um ó prático meu palito ficou mole porque não é papelão é a fibra mas daqui a pouco ela fica durinha ó um em um até você acabar o tamanho que vai dar a nossa altura da nossa cesta tá conforme você vai fazendo aqui ó deixa eu virar pra cá ficar mais fácil pra vocês verem conforme você vai fazendo aqui ela já vai encaixando e a primeira é mais difícil mesmo depois daqui a pouco ela entra todo mundo no eixo não pode errar porque se eu eu já errei aqui ó tá vendo não pode ai jesus porque se errar você tem que voltar tirar todinha de novo eu falando ó eu olhei e já tava errada né não pode errar vai sempre segurando aqui no primeiro que você já colocou pra a fibra ficar perfeita aqui quando você chegar na outra parte que deu aqui ó então ela vai dar vai cair pro outro lado o que você vai fazer você vai parar aqui e cortar vou cortar ela aqui do lado e colar porque não deu ímpar só dá pra fazer esse trançado com a fibra inteira se for ímpar então agora o que você vai fazer vai dar a continuação nela aqui ó pra voltar a ser ímpar de novo então você vai ter que pegar aqui atrás ó na outra parte onde você cortou ok creio que tá dando pra vocês entenderem deixa eu fazer três aqui aí eu levo até a câmera pra mostrar pra vocês como esse palito deu par não deu ímpar né então ou deu ímpar sei lá acho que é assim um ímpar que não dá pra você torcer já eu vou levar pra vocês ver na câmera pra ficar mais fácil porque aqui a hora como eu tô amarrando já os palitos então agora ele já vai ficar firme o palito o outro palito se você for fazer isso aqui ele vai quebrar muito e o de bambu não quebra não pode entrar pra lá tem que voltar pra fora às vezes eu gosto de colocar um baldinho uma peça que firma pra ela não ir diminuindo senão ela diminui principalmente porque tá com a fibra de bananete ou tá com a... é, a fibra de bananete não tá o papelão já vou mostrar passar só mais uma aqui e eu vou ter que colocar uma peça dentro pra segurar muito bem ó aqui vai ficar assim ó todo trançado desse jeito é um pra dentro um pra fora um pra dentro pra fora pra poder dar certo tá gente os palitos aqui a gente vai ter que é, abrir né ou tomar cuidado pra ele não entrar muito pra dentro então vamos ver lá agora aqui ó mata aqui de novo porque já chegou e nós sempre quando for colar cola por dentro eu tô colando por fora aqui por causa da pressa mas sempre cola pra dentro pra os acabamentos não aparecerem assim feio deixa eu pôr a molinha que vai mais fácil não entre em desespero na hora que os palitos começam a fazer isso que tá fazendo aqui comigo também não entre em desespero é só pegar um balde sabe e colocar encaixo dentro dos palitos que dá certinho ele vai abrir até chegar ao final porque ela não é alta ela é baixinha pra vocês que não é alta ou não? tá dando eu acho que tá dando pra ver deixa eu ficar mais pertinho um pouquinho mas é isso aqui ó vocês vão levando isso que eu tô falando até chegar no final daqui a pouco nós terminamos só não vai ficar repassada a cola tá a cola branca com o álcool vocês passam primeiro tá se vocês for quiser invernizar passar o betume com água ras aí vocês passam sempre a cola primeiro com álcool porque ela vai ficar mais bonita tá se vocês não quiser passar betume pra não tirar a beleza da nossa fibra pra ela ficar assim essa cor natural que fica aqui meia rosa então você passa cera em líquido tá a nossa cera líquida tem duas marcas boas por aí e vocês passam ela que vai ficar conservada não dá bichinho de jeito nenhum muito bem parou de novo vamos cortar eu fui ensinar essa cesta pra mulher a parte de cima ficou da finura de um uma garrafa ela entrou em desespero falei então eu esqueci de dar a dica né aí é que tá o problema né a gente tem que tá sempre lembrando da dica se você não tem prática assim no negócio né se você não tem muita prática então vai dar um pouco errado mesmo tem que envolver os lados certinho aqui dona Súria esse lado dona Súria a tá boa pessoal ela é muito boa pra trabalhar viu já chama tá boa boa muito boa eu gosto muito da tá boa se você tiver acesso a tá boa pra poudar a tá boa né não arrancar do chão porque não pode não pode é proibido né arrancar a tá boa do chão você tem que ir lá poudar a tá boa se você tiver acesso a alguma coisa que tá boa tira gente porque é muito bom pra gente fazer peças amanhã eu vou passar um outro vídeo pra vocês de uma peça toda nata boa na trança que tá boa todo trançado vocês vão amar a peça é uma peça muito útil aguarda que amanhã eu vou colocar lá no canal porque é uma peça muito útil muito boa pra você ter em casa certo pra muitas coisas eu espero que minha câmera não desliga porque se desligar a câmera porque ela tem mania de fazer isso comigo sabe minha câmera é meio traidora se desligar a minha câmera infelizmente eu vou ter que vir pra parte final tá porque aí vai cortar meu vídeo e eu não quero começar tudo de novo tá bom pessoal vocês me aguardam se desligar tá e aguardo no próximo vídeo no passo final deixa eu ver aqui o tamanho falta pouca coisa pra dar naquele tamaninho ali eu não precisei colocar o coijo porque eu tô segurando ela aqui mais ou menos na posição pra dar certo aqui meu braço vai ficar na frente não vai dar certo vai dar certo tá vendo ela vai ficando toda trançada assim ó tá daqui a pouco a gente acaba eu falei que esses palitos que estavam na minha mão daria pra duas cestas dá é só você fazer uma cestinha mais baixa porque pra colocar fãs não precisa tá tão alta né então por isso que eu falo que dá o palito eu não contei mas sobrou bastante e e esses que eu cortei foi já da outra que eu fiz e dá se você tirar que agora é igual nós vamos cortar com aricate aí você vai ver que já vai dar outra cesta pessoal eu vou parar essa vai ficar mais baixinha um pouquinho pelo meu tempo e eu quero terminar com vocês isso aqui tá bom essa aqui vai ficar um pouquinho mais baixa do que a outra mas não tem problema essa cesta aqui já vai ter dono aqui nós cortamos e colamos na parte de dentro pra o acabamento ficar pra dentro assim aí que eu vou mostrar e aqui agora nós vamos armar os palitos e vamos cortar ela ficou um pouquinho pra dentro ó toda passada tá vendo ó como ela ficou um pouquinho menor então agora nós vamos cortar a nossa nossos palitos todo aqui primeiro a gente dá uma empurradinha pra baixo pra elas ficarem bem juntinhas assim ó ó bem juntinhas e aqui nós viemos e cortamos aqui ó ó com um alicate um alicate bom você vem cortando tá posta na mão minha mão dói não tem que cortar corta a gente com a fibra de bananeira como eu gostaria de ter todo mundo presente aqui perto